O que a gente fez? A gente prendeu com a toca, puxamos todos os fios aqui, e aí a gente prendeu com as chuchinhas pra deixar a raiz, e agora a gente vai fazer as luzes aqui só nas pontas, depois a gente vai mostrar o resultado pra vocês. Vou mostrar, esse aqui é os alumínios que a gente vai usar pra fazer as luzes, essa aqui é a oxigenada, volume 40 da Yamaha, que é a melhor, essa daqui é que abre bem a ametista. A gente vai usar o mesmo pó, também da mesma marca, e a mãe vai fazer a mistura, vai mãe. É duas colheres de pó e quatro de oxigenada, depois eu mostro pra vocês a mistura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês então o resultado das luzes da Bru Bru que a gente fez ontem, tá? Então a gente pegou, puxamos lá as luzes dela, né? Mas a gente puxou com a toca, depois a gente pegou e nós prendemos com as chuchinhas, que eu deixei ali no vídeo mostrando pra vocês. Misturei daí o pó da Yamaha, que é maravilhoso, o ametista, que é o azul, eu vou botar aqui no vídeo pra vocês o que a gente usou no cabelinho dela. A gente deixou só por 45 minutos, porque ela não quer aquele loiro muito aberto, diferente de mim. Ela queria um mel, na verdade, no cabelo dela. E olha como ficou parelhinho, gente. Olha que coisa mais linda. Ficou muito bom. A gente adorou o resultado, né, Bru Bru? Isso aí. Ó, ele ficou muito bonito e ele não ficou aquele loiro amarelado, assim, sabe? Ele puxou mais pra um tom mel, mas ficou muito bonito mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da dica. A gente fez um mini videozinho, na verdade, né, que a gente tá fazendo as luzes em casa. A gente tá começando a aprender, assim. Vale muito a pena a gente comprar e testar em casa, porque os produtos ficam pra gente. A gente tem a possibilidade de fazer uma excelente hidratação no cabelo, ó. E o resultado a gente vai aprendendo e vai ficando cada vez mais lindo. Então, gente, se não é inscrito no canal, dá um joinha, se inscreve aí, que esse cabelo aqui mereceu. E ela vai fazer umas hidratações, depois ela vai compartilhar com vocês, porque ela entende muito de cabelo. Desculpem os áudios atrás, porque a nossa casa tá cheia de gente, cachorro e tudo mais. Não tem muito o que fazer. Mas a gente veio aqui mostrar esse resultado pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.